Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo. São 9h02 da manhã, um pouco mais tarde aqui, do dia 5 do 4 de 2023. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos um fechamento ontem mais positivo para o portfólio, ainda com baixo volume, então ainda pouco representativo, ainda muito nessa tensão de várias questões aí inventadas do pânico generalizado, como colocado no BEM, tá no BEM ali, ah, Cassiano, você só cita Evergrande, dá para citar gripe aviária, que também foi outro pânico que criaram, tinha risco, sim tinha risco, mas não tinha uma crise pandêmica de gripe aviária, dá para citar pânicos que criam com o governo, esse o anterior 300 mil vezes, no começo de 2019, não lembro quem tinha conhecimento, quem estava acompanhando, mas falaram que o governo Bolsonaro ia acabar, asneira atrás de asneira, de qualquer forma tem um BEM aí no canal. Os acontecimentos, a Evergrande, a própria, fechando o plano para a reestruturação da dívida, o que mostra justamente a capacidade ali de, com o auxílio do governo chinês, ter a continuidade ali da operação de forma, obviamente, abalada, mas sem afetar o planeta como um todo. A Finlândia entrando oficialmente para a OTAN, foi no começo da guerra da Ucrânia, eu comentei aqui no canal várias vezes, aliás, depois tem que resgatar esses vídeos em live, que via a invasão da Ucrânia como um forte erro pelo Putin, e agora a gente vê justamente parte do reflexo, a Finlândia, a invasão, parte da, desculpa da invasão, foi que a Ucrânia queria entrar para a OTAN, e não ia entrar porque eles não queriam um membro que fizesse fronteira com eles dentro da OTAN, e agora temos a Finlândia, não só muito bem armada, mas uma fronteira de 800 milhas, se não me engano, tem que ver quanto é que dá por quilômetro, mas cada quilômetro, cada milha, 1,6 km, então dá para fazer a matemática, eu não vou fazer de cabeça aqui, mas deve dar 1,2, 1,2 mil quilômetros, alguma coisa assim, tá? Basicamente ali, me perdi completamente aqui fazendo a matemática, basicamente ali, mais um membro da OTAN, deve ser acompanhado, se não me engano, pela Suécia, mas mais um país nórdico ali, não lembro qual é. O follow-on da DASA foi lançado efetivamente, a gente já tinha comentado aqui que era um planejamento da DASA para levantar a capital, um follow-on de 1,5 bi de reais, a Enalta, com anulação do acordo com acionistas, pô, Cassiano, mas isso é importante e tal, isso não é um negócio que a gente sempre passa por cima, a gente sempre passa por cima quando não muda de fato de forma relevante, mas aqui a gente tem a Queiroz Galvão passando a ter controle completo da operação, a Queiroz Galvão é uma das que estava envolvida com corrupção, tempos atrás não atua, mudaram a Enalta de nome, antigamente era Queiroz Galvão, Petróleo, não sei o que, QGPL, alguma coisa assim, e agora a gente tem eles com controle completo, e isso associado a um movimento de mais cunho governista, de tentar isentar as operações que tiveram envolvidas com multas e questões com relação à corrupção antiga, com relação à Petrobras e mensalão e por aí vai, de continuar, de fato, pagando, lidando com aquilo. Então a gente tem um movimento bem, parece bem coincidente demais. Volto a reforçar, correlação e causalidade são coisas diferentes, mas vale a pena observar aqui o andamento disso aqui. A FIT rebaixando o rating da Multilaser, isso aqui gerou um Reels no Instagram e um Short aqui no canal do YouTube, onde eu estou usando uma venda de gatinho que eu uso para dormir, então assim, no mínimo vocês vão dar risada vendo aquilo, mas eu não vejo como provavelmente relevante essa parte aqui. Basicamente, o reflexo que a gente tem de ter uma deterioração na estrutura de capital que foi comentada a fundo na análise, leva justamente a gente a ter essa consequência de mudança no rating de crédito. Por quê? Porque a operação ficou um pouco mais arriscada e isso leva claramente à necessidade de alteração de rating de crédito. Nada para se ver aqui, nada que piore a situação da operação, mais do que esperado. A Messam e a Faros, criando a maior corretora independente do Brasil. São duas operações que juntam, se não me engano, 65 bi de ativos administrados. É algo aí que não afeta a gente diretamente, mas é interessante de ver consolidação no setor aqui no Brasil. Governo Tarcísio cobrando mais de 500 mil reais de multas do Bolsonaro por não usar máscara durante a pandemia. E aí o Qualéu, ah, Cassiano, pegando no pé do Bolsonaro, não tem nada a ver com o Bolsonaro em si. Tem a ver com, nesse momento, aquilo ali foi feito por um braço do governo, se não me engano ali a parte que tem vínculo ali com justiça, alguma coisa assim, não lembro qual foi o membro do governo que fez isso. Mas assim, o Tarcísio claramente tem a capacidade de simplesmente anistiar esse tipo de coisa ou não deixar isso aqui seguir à frente. Ele pode fazer isso, pode alegar que, ah, eu não posso meter a mão ali, é um membro diferente, é um acordo diferente, é uma parte do governo diferente, eu prefiro não meter a mão. Só que o grande lance é o quê? Deixar seguir essa cobrança de multa ou não vai dar uma ideia inicial bem interessante para a gente assistir da dinâmica entre Tarcísio e Bolsonaro daqui para frente. Dado que o Tarcísio passa a ser cada vez mais um nome ali, um nome bem compoderil para uma futura disputa de eleição em 2023. como presidente, possivelmente. Então, assim, ele parece ali, Bolsonaro concorre agora com questões que podem levar ele, sem muito esforço, à ineligibilidade. E com isso a gente começa aqui a ter uma ideia de como é que vai ser essa dinâmica, como é que vai se dar essa dinâmica. Tarcísio basicamente se elegeu ali com muita base bolsonarista votando nele. E agora, justamente, como é que vai ser essa relação entre ele e o fundador da seita, e basicamente bolsonarista ou Bolsonaro. Então, isso daqui eu acho que vai dar uma ideia e vai começar a construir para a gente um panorama da dinâmica Tarcísio-Bolsonaro. O açaí revenda investimentos em lojas pelo momento econômico pressionado. Eu gosto desse tipo de capacidade dinâmica de operação. O açaí é uma operação que eu vejo como bem positiva. Eu gosto dessa capacidade de ter dinamismo e poder reavaliar os planos num momento onde esteja um pouco mais apertado. Então, acho que é interessante esse tipo de movimento de segurar um pouco a abertura de lojas nesse momento mais pressionado para entender para onde vai a economia. O PPI da União Europeia, o preço ao produtor da União Europeia, que foi comentado ontem aqui, uma queda de 0,5% caindo pelo quinto mês consecutivo. Achei importante colocar o quinto mês consecutivo aqui porque mostra um padrão, mostra uma consistência na queda contínua do preço ao produtor que deve seguir pela cadeia cada vez mais arrefecendo a inflação que estava consideravelmente mais alta pelo conflito da Ucrânia na Europa, mas ainda assim algo positivo. A continuidade da disputa entre Lira e Pacheco que a gente comentou no BEM falando da Doca Bolsa Fiscal, atrasando a votação de MP, a MP que cria os ministérios do PT. Então, a gente ainda tem a continuidade dessa encrenca. A PMI de serviços, o Purchase Manager Index da União Europeia indo de 52 para 53,7 em março, lembrando, acima de 50 expansionista, positivo, mas abaixo das expectativas que o mercado tinha em 55,6. Então, assim, uma expansão maior dos serviços na União Europeia, mas ainda na União Europeia, na zona do euro, na verdade. Tem alguma diferença. Mas essa abaixo da expectativa. A Argentina, retomando a exportação de carne de aves, pausou essa exportação durante um período de maior expansão da gripe aviária no país. E ativos que eu estou observando, mas de perto com base na precificação, na oscilação de preços de ontem. A Via, a Neogrid, a Cogna, a Moble, a Zemp, a antiga Burger King e a Guararapes. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vesti com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era. Detalhe, um grande beijo a todo mundo e até a gente vai vendo aí o que vai aparecendo de conteúdo, para falar, eu devo explorar mais, BEM e por aí vai. Em último caso, nos vemos amanhã na abertura de mercado. Estou sempre no Instagram. Valeu galera, beijão!